Salve, salve rapaziada, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal. De volta com o nosso Madden NFL 18, nosso modo carreira jogador. Jogando aqui de recebedor no Seattle Seahawks. Estamos então na nossa décima semana da NFL, pertinho dos playoffs, né? Não estamos fazendo feio não. Seis vitórias e duas derrotas. É ok. Teremos um duelo de divisão agora contra o Arizona Cardinals, né? Vou mostrar pra vocês aqui. Duelo de divisão, olha aqui. Nossa divisão é a seguinte, MFC Oeste. Los Angeles Rams, né? Está liderando então a divisão. Seis vitórias e duas derrotas. Estamos na segunda colocação com seis vitórias e duas derrotas também. E o Arizona Cardinals vem logo na terceira com três vitórias e cinco derrotas, né? O San Francisco 49ers é o Lanterninha com uma vitória e oito derrotas. E nós ainda enfrentaremos o 49ers ali na semana 12, beleza? Então é isso, vamos então direto pro nosso jogo. Duelo de divisão tem muita história e muita rivalidade. Então, vamos. É isso aí, mais uma vez Madden no canal, mais uma vez futebol americano aparecendo aqui. Se você gosta dessa série, olha aí, na última semana, no último jogo, 11 recepções, 226 jardas, 3 touchdowns. Que isso, cara? Jogou demais. Se você gosta desse tipo de série e de futebol americano aqui no canal, não esqueça sempre de apoiar, né? Deixe seu comentário, seu like, que é sempre muito importante, fortalece a massa, fortalece o trabalho e sempre dá aquele ânimo a mais. Vamos então, jogo fora de casa hoje, contra o Arizona. Duelo de divisão é o seguinte. Eu não sei se esse time tem tantas histórias assim, de se enfrentando, coloque aí nos comentários se tiver. Mas eu acredito, pelo que eu vejo de divisão, que duelos de divisão são jogos que carregam muita rivalidade. Até porque são times que batalham pelas mesmas vagas nos playoffs, né? Então, com certeza tem muita rivalidade. É algo como diria, assim, desculpe aí aos amantes de futebol americano, que eu tenho certeza que vai ser uma comparação meio tosca, mas é como se fosse duelo de estado aqui no Brasil, né? Então, com certeza, leva muita rivalidade. Então, a bola vai subir aqui, vai ser chutada para o início. E vamos para o retorno, vai ser com a gente, hein? Vamos para o retorno, então, aqui de bola pela esquerda, quebrando um teco aqui, ganhando aqui mais 20, 22 jardins dos pés do menino Jota. Ó, 22 jardins do retorno, tá nada mal. Vamos, então, para o jogo fora de casa contra o Arizona Cardinal. Vem aí, Russell Wilson comandar o nosso ataque. Vamos ver se a gente consegue jogar bem hoje. Russell Wilson não tá mal, não, hein? Não tá mal, não. Bom, o lance das interceptações do Russell Wilson, cara, é impossível, né? Eu, com certeza, induziu o Russell Wilson a ter várias interceptações, pedindo passe em rota errada, pedindo passe em momento errado. Então, é uma coisa comum aqui, quando se fala em modo carreira, né, cara? Isso realmente é um pouco difícil de evitar. Vamos lá, uma segunda para 10 agora. Depois de corridas aí do Russell Wilson, a gente conseguiu avançar um pouquinho. Tentando induzir o erro ali da defesa. Eles não caíram, não. Opa! Recepção feita aqui. Foste down e um pouco mais, hein? Foste down e um pouco mais. Deixa eu ver aqui quanto foi. Olha, 21 jardas de recepção para o menino. Tá já. Ligadaça. Primeira recepção dele no jogo. Já botando o time ali praticamente na metade do campo e indo para o campo de ataque, hein? Vambora, vambora. Duelas de divisão, já sabem, né? Já tá 3x0 aí pra eles, depois de um fio de gol. Mas até que minha defesa... Ooooo! É isso que eu falo. É isso que eu tô falando, cara. Induziu os meus servidores a tocar e eu nem sempre o sei ler. Quase nunca eu sei ler a defesa, então eu cometo muito o tornovo. Bom, pelo menos minha defesa conseguiu segurar. Então é uma terceira pra três aqui. A gente tem que renovar essas descidas pra gente conseguir avançar no ataque. Vambora, isso. No meio, no meio, no meio. Cara, no meio. Ah, tá bom. Tá ótimo. Tá ótimo. Segura essa bola. Excelente. Foste down. Seguimos no ataque. Passando o Russell Wilson, tá bem? Correndo, meu time não tá tão bem assim. Deixa eu ver, deixa eu ver. Olha o Russell Wilson, olha o Russell Wilson, alegria nas pernas. Ninguém segura. Russell Wilson pra corrida. Foste down, Seattle, Seahawks. Vambora, uma terceira pra quatro. A gente tem que renovar aqui, senão a gente vai ter que ficar com um fio de gol, né? Temos que ter um first down aqui. Vambora. Russell, no meio, no meio. Não, 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 não. Protege, protege. Segura a bola, segura a bola. Boa, Russell Wilson. Boa, Russell Wilson. Seguimos no ataque agora com a perspectiva aqui, com a esperança de ter um touchdown. A jogada parece que vai ser na direita aqui, ó. Na direita. Na direita pra Endzone. Touchdown, Seattle Seahawks. Abrindo os trabalhos aqui pro time de Seattle. Olha que passe do Russell Wilson. Que leitura de jogo. Toda a defesa foi pro lado esquerdo. Russell Wilson liberou um passe. No lado direito. Aberto, livre. Avenida, tapete estendido. Touchdown. Seattle Seahawks. Com o treinador. 7x3. Meia defesa tá muito bem. Legião off boom, né? Falar o quê? Richard Sherman ainda tá aqui. Sei que vocês estão se perguntando. Já falei sobre isso no último vídeo aí. Mas ele ainda tá aqui, a gente tá bem. Toca a bola. Solta a bola. Ai, Russell Wilson. Às vezes ele quer dar uma de herói. Complicado. Boa, primeira pra 10. Muitas rotas. Baldo em campo. Acho que vai vir aqui um... Um play action. Não. Foglar action, não. Não, Russell Wilson. Fou bom. Russell Wilson tem que me matar do coração, cara. Segunda pra 18. Lá de esquerda aqui parece que tá bom. Parece promissor, Russell Wilson. Se você quiser, pode vir comigo. Ó, passei, passei, passei. Isso, no meio. Tudo bem que era mais na esquerda ali a minha rota, mas... Eu tendo sempre a cortar mais pro meio, cara. Mas tá bom. 24 jardas na recepção. E a defesa tá muito bem. Conseguimos aqui um fio de gol. 10 a 3. E a defesa tá muito bem segurando o ataque de Arizona. Arizona... Olha o Russell Wilson. Olha o Russell Wilson. Que moleque abusado, cara. Correria ali no meio. Sete jardins com as dele. Lembrar vocês que o Arizona não tá bem, né, cara. Mesmo jogando em casa, o Arizona não tá bem. Tá 3-5 na temporada. Estamos aí com o recorde melhor. E brigando por vaga nos playoffs diretamente com os Reims, né. Plexão com o Russell Wilson. On the run, Russell Wilson. Oh! No jibre. On the run. Olha o Russell Wilson. Gostando todas as ferramentas desse jogo, hein. Vamos lá. Primeira pra 10 aqui. Eu acho que eu vou cair pra esquerda, né. Vou tentar seguir a rota ali. Cair pra esquerda depois da linha de 30 jardas. E se o Russell Wilson consegue fazer essa conexão, que parece que é comigo aqui. Olha lá. Olha lá. Pra esquerda. Vamos lá. Vamos, Russell Wilson. Levanta. Ah, ele não tocou. O que ele vai tentar fazer? Ele vai tentar fazer esse... Oh! Russell... Oh! Russell Wilson! Russell Wilson! Tá demais hoje, hein. 72 jardas já corridas. Excelente. Terceira pra 3. Baldwin na minha direita. Jimmy Graham. Todo mundo aqui. Vamos na minha rota aqui. Na minha rota. No meio! Touchdown Seattle Seahawks! Pericção feita. Russell Wilson, JJ. No meio. Rota bonita, rota feita, rota limpa na endzone. Touchdown! O Jimmy tá jogando muito bem. Minha defesa, principalmente, tá trucidando a Arizona. 17x3 ainda. Os caras não conseguem ter respostas. Primeira defesa forte. Legion of Boom funcionando muito bem. Eu queria ver, né, cara? Infelizmente, não consigo ver. Olha a corrida. Olha a corrida. Que maravilha. Ah, dá pra ter um touchdown, hein. Pass the 15. Terceira pra um. Podia ser corrida aqui, mas eu não tô muito confiante, não. Sinceramente. Então, vamos tentar uma jogada de passe. Tentar uma jogada de passe. Olha o Russell Wilson, que passe. Que passe maravilhoso na direita. Tá sozinho pra fazer o touchdown. Touchdown, Seattle Seahawks. Tava sozinho na direita. Campo aberto. Meu Deus. Olha essa defesa de Arizona. Tá caindo em cada fake do Russell Wilson, hein. Ele fingiu que ia lançar. A defesa toda foi pra esquerda. De novo. De novo. Deixando a campo aberta. Touchdown, Seattle Seahawks. Tem nada a ver com isso. 24x3. Time joga bem, time joga como música. Tudo funcionando. Já fiz um touchdown nesse jogo, no meio. Vem comigo, isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Quantas pessoas precisam pra derrubar o garoto. Sexta recepção dele, 115 jardas já no jogo. Um touchdown. Olha que monstro, cara. Olha quantas pessoas pra derrubar o moleque. Só na bala. Só na bala. Uma segunda pra três. Todo mundo em campo. Baldwin, Lockett. Jimmy Graham. Muitos recebedores. São jogadas de passe, né, Hanson Wilson? Olha, não, Hanson Wilson. Tá bom, tá bom. First down, first down, first down. Segura, mas protege. Tá bom. Excelente, tá bom. Correu. Desce uma corrida dele. Sem jardas, já que ele já tem no jogo. Nada mal, nada mal. Média excelente pra um quarterback, né. Vamos aí, então. Olha imagens de Arizona. Olha isso, que imagem. Belas imagens. Final do terceiro quarto. Vamos iniciar o último. Vencendo muito bem. Depois de fujugou aí. Vinte e sete a três. Vinte e sete a três. A surra vai se configurando. O jogo fora de casa. É claro que o jogo não tá acabado, não. Play action rolou aqui com o Hanson Wilson. Olha que tranquilidade. Olha que tranquilidade pra trabalhar o Hanson Wilson. Minha linha ofensiva funcionando. Protegendo o Hanson Wilson. Tô gostando de ver. Hum, não sei não, hein. Cruzar aqui a rota com o Lockett. Não. Ai, não pedi essa bola, não. Poxa, eu não pedi essa bola, não, Hanson Wilson. Interceptado, demole, demole. Tá vendo? Mais um exemplo que eu falei pra vocês. Mais uma vez. Cruzar a rota aqui com o Balder. Porra, nem vira sendo sacado. Segunda pra vinte, hein. Aí tem que ser uma jogada longa. Wilson tá ali na recepção, na linha vermelha. Ah, não sei se vai ser com ele, não. Vamos ver. Olha, tá lento, tá lento, tá lento. Tá lento. Não, vai pra frente. Porra, o quê? O quê? O quê? E aí? Vamos lá. Terceira pra dezenove. Eu quero chegar, pegou na linha de vinte ali pra bater o fio de gol. Vem comigo. Isso, peguei. Isso, garoto. Falei. Na linha de vinte aqui. Tá tranquilo, não dropei. Fio de gol aqui é praticamente automático. Excelente. Vamos subir pra trinta pontos aí. Bela recepção ali na linha de vinte jato, pelo menos, pra ajudar no fio de gol, né. Bom, trinta a três. Minha defesa. Ai, minha defesa, velho. Minha defesa não tá... Não tá deixando a Arizona jogar. Vamos, Wilson Wilson. Vamos, Wilson Wilson! Interceptado e vai ser pique-6. Eu não acredito. Eu não acredito e não acredito. Pique-6, interceptado pra touchdown. Nossa, Wilson, mais uma vez. Inacreditável. Quantas vezes ele já fez isso na temporada, cara? Incrível. Não tem o que falar, né, cara? Falar o quê? Não tem o que falar, não tem o que explicar. Vambora. Trinta a dez. O ataque dos caras não funcionaram. Só fizeram um touchdown através de uma pique-6. Ou seja, não foi nem um time ofensivo que fez, né. Então, é pra ter orgulho dessa defesa hoje, sim. Isso, bela recepção. Oh! Nossa, no maré, só tem até lesão, hein. Décima recepção dele. Duzenta jardas já. Vambora, vambora, vambora. Acho que daqui já dá pra brincar, hein. Será que vem mais um touchdown do garoto? Jimmy Graham. Daqui já dá pra sonhar. Daqui já dá pra sonhar. Olha lá no fundo. Quem foi? Wilson. Deixa eu ver. Não sei não, hein. Eu acho que ele tinha arrastado antes, né. Ah, vai ter revisão. Com certeza, mas acho que foi sim. Vai ter revisão, vai ter revisão. Mas acho que ele vai confirmar. Não tem como não. Bom, confirmado o touchdown, 37 a 10. 2 minutos, warning. Já, esse jogo já acabou. Não podemos aqui sofrer lesões. Nem nada do tipo, então sem forçar. Vamos ganhar esse jogo. Esse jogo tá ganho aqui já. O jogo já acabou. Morou? Ó, peguei. Segura. Não, 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 não. Levanta, sem lesão. Isso, galera. Bela recepção, mais uma dele. Bom. Barca-bar, galera. Olha aí, ó. Fim de papo. Vitória, então, do Seattle Seahawks. Seattle? Seattle? Seahawks. Fora de casa, contra o Arizona Carden, do lado de divisão, 40 a 10. Bela vitória. Jogamos muito bem. Mais de 200 jardas, mais de 10 recepções. Um touchdown. O time jogou bem. O que fica sempre ruim. Deu ter que ficar falando e explicando. São as interceptações do Russell Wilson. Mas acho que isso é normal, cara. É igual o tornovo no 2K. Modo carreira é normal ter turnover. Olha só, fizemos 24 pontos no segundo quarto, hein? Que maravilha. Jogamos demais. Minha defesa, então, cara. Trouxe do Arizona. Eu queria muito ter visto. Eu queria muito ter visto. O que o Richard Sherman deve ter feito nesse jogo, velho? Deve ter jogado demais. Deve ter jogado demais. Eu já estou com saudades, hein? Já estou com saudades do Richard Sherman. Bom, galera. É isso. Eu vou ficando por aqui e vou deixar a pergunta para vocês. Estou querendo começar uma carreira de modo treinador aqui no Madden. Porque eu gosto muito de jogar o Madden. E jogo uma carreira de treinador já. E gostaria que vocês me deixassem aí nos comentários times. E se eu devo ou não fazer, valeu? Eu vou ficando por aqui. E fui!